É um de corujinha, é um paninho de corujinha repintado, né? Eu compro aqueles panos normais e repinto ele. Coloco a minha assinatura, pra dar aquele charmezinho, ter minha personalidade, né? E fica show de bola. Vale a pena. Você pode colocar o teu custo aqui. O custo, eu pago R$6,00, R$10,00 em seis paninhos. Depois de pintado, feito o crochê e com a minha mão de obra, eu cobro R$15,00 por cada paninho. O pessoal gosta muito, porque fica muito bonitinho. Geralmente as pessoas, elas compram pra colocar em cima do fogão, na alça do fogão, na alça da geladeira. Quem tem aquela geladeira com alça. Em cima da bancada da pia. Mais uma peça decorativa, né? Tampar uma bandeja. Colocar em cima de um prato. Às vezes você vai em algum lugar, vai levando um pratinho. Você coloca em cima do prato. E pra presentear. Às vezes tem um chá de panela, ou você vai almoçar na casa de alguém, jantar. Você leva o paninho de lembrança. Tá bom? Então é isso aí, galera. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa repintura em tecido. Né? Eu repinto com tinta Acrilex. Geralmente eu uso um pincel chanfrado. E mais um pincel filete. Pra fazer os arabescos. Né? Muito fácil, muito simples de fazer. Põe um pouco de brilho. Né? Tá perto do Natal agora. Pra dar aquele toque especial. Né? E fica muito lindo. E eu pinto só com... Esfumando, né? Não pinto assim, aquela pintura pesada, não. É só esfumando mesmo. Depois fazendo uma azuluzizinha em branco. Amarelo. Né? Acompanhando sempre a própria cor que já vem. O paninho pintado. O silkscreen. Amém? Era isso aí. Se você gostou, dá um likezinho. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.